Nossa, vou lançar uma Diana, até dar certo. Ah, banheiro Diana. Olhe atrás de você. Nossa, mano, mó chato jogar contra a Kindle. Muito heróizinho, mano, meia boca. Skin pica da Irelia, né, mano? Deveria ter ele extracurcutar ou colheita contra a Kindle, não? Ah, não, porque a letalidade tá fraca. Que bem que esse game talvez desse pra fazer. Mas eu não tô afim, não. Carregar esse game aqui, véi. Que é isso, Pimp? Rumo aos 500 PDL. Ah, dá aquele jeitão, né, véi? Tem que ter o mental blindado pra subir de ela. Bora, rapaziada. Na pegada. O GM tá te segurando. Tá, mano. Pelo menos mestre eu não sou, né? Boa, lindão. Disco chegou. Será que é o da Leite em verde? Ué. Bom, top dif já tá como. Que da hora, véi. O bote dos caras tá se fudendo. Já o meu top, Kek. Aí, Pimp, pimenta. Faz uma pula foda aí pra eu aparecer no YouTube. Ah, tá. Beleza. E aí, Pimp, 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 pimp. É o Goku esse Nautilus? E aí, Pimp. E aí, Pimp. E aí, Pimp. Caralho Tudo isso morreu que nem bosta Não achei legal não Mano pera Caralho Eles botam fé Que achei que a Sona Era do time Mano achava que a Sona era do time mano É com acento grave Essa build do chaco então Essa build aqui dá pra jogar mano Mas você é muito dependente do early game forte Bosta dos cara tá 0-9 você é louco Fazer um test drive aqui Mano que cara bom de lelha velho Mano o cara é bom velho Acho que eu devia ter guardado a ult pra cancelar o stun dela Já que ela não tinha ult É o Given? Quem é Given mano? É o coreano da Kabum? É isso? Aí ó É bom É bom morto Melhor iréle é BR Pode crer Agora que vocês falaram Não é mais a melhor Porque se eu jogar É que eu joguei como se fosse só mais uma irélia Soubesse que ele era a melhor iréle Eu tinha jogado na moral Se eu jogo na moral ali O cara não clica não Melhor chaco do mundo Porra Ué O cara deu um call pra Pra irélia A Tristana Da hora O cara é bom mesmo Solado E aí Quem falou que ela é o Prime Se eu solasse ela Eu sou o melhor chaco do UBR As pessoas que não sabem ainda Com todo o respeito Clip XB Ah Tem gente que não sabe Vé A ciência É a vida né Mano Jogar com suporte Aí solei de novo Valeu Júlio Fodão Obrigado Você pediu uma vez Eu solei duas De nada Sou o segundo melhor chaco Da minha casa Aqui sudoeste Mora eu e meu gato Nós Vamos no chaco Terceira vez já Pode pedir música Faz espada do rei Ao invés desse item lixo Aí Nem estacar Com status Ela estaca Beleza amigão Quem tá com saudade Do Pimpinho Pimpinho 600 PDL 600 pessoas na live Será o sinal? Sim é o sinal Do 600 eu não passo Essa é a live do Kasparov Sim F Me aconselha um jungle Pra mim sair do bronze Chaco Diana Chaco Diana Cadrezinho na fila Ó Toma 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 Beleza E trolei Nossa senhora O que eu tô fazendo Trolei Pimp deixou de trocar no LOL Pra trocar no xadrez Sim Ih fudeu